Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem, graças a Deus. E hoje nós voltamos com Far Cry 6, galera. Faz algumas semanas aí que eu não trago. As novidades foram acumulando, né, as coisas. Por fim, teve bastante lançamento, não pude cobrir mais o Far Cry, mas estamos voltando com tudo, tá? Lembrando que se já não fizemos, vamos fazer o conteúdo da nova DLC do jogo. Então fica ligado que vai ter bastante coisa, tá? Já peço pra vocês que deixem o like matadeiro aqui no início do vídeo. Ajuda muito o trabalho que eu faço. Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva também e vem com a gente. Mano, galera, ó, hoje dia 16, né, de novembro de 2021, a primeira grande novidade que chegou ao jogo foi, sim, a primeira DLC de nome Vaz. Insanidade! Nós já fizemos um vídeo mostrando o início, né, mostrando um bom, é, um bom tanto até, dessa nova campanha, desse novo recurso que o jogo tá trazendo. Se você ainda não viu, o cardzinho tá passando aqui em cima, vai lá, dá uma espiada, ou melhor, né, depois que você espiar, deixar seu like bonitinho no vídeo, vai lá e joga também, né, porque o conteúdo tá disponível aí pra todo mundo que tem, né, eu acredito que é um conteúdo de Season Pass, se eu não estiver enganado, né, se eu não estiver enganado, me corrijam aí. É, eu não me lembro se isso aqui fazia parte do conteúdo gratuito do jogo ou não, mas comentem pra mim, tá, daí fica tudo certinho. Mas, assim, você tendo o conteúdo, você vai ter como recompensa, né, o traje do próprio Vaz. O conteúdo é bem bacana, é bem curtinho também, mas vale a pena, é divertido, beleza? Ok, fora isso, nós temos novos trajes na loja do jogo e depois eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o conteúdo do Vaz mais adiante, tá, tem os atalhos aqui embaixo no vídeo, você pode pular pra lá caso você queira. Mas vamos lá pra loja. Na loja do jogo, pessoal, em coleções, olha só, chegou quatro novos itens do qual eu não havia abordado com vocês, eu não tinha falado. O último que eu tinha mostrado pra vocês era esse aqui do palhaço doido, né, o coleção circo do Halloween, mano, ó, bizarro, bizarro, bizarro. Agora, depois disso, entrou esse cara aqui, ó. Olha só, coleção do comandante militar, mano, olha só, é um traje bem legal e tem um bug nesse jogo que eu não entendo o porquê, mano. Hora eu entro na loja, consigo dar 360 nos itens, hora eu entro, o boneco fica parado e eu não consigo mudar nada, cara, mas vamos lá. Vamos assim mesmo, não tem problema, ó. A coleção do comandante militar, ela vem com um talismã, olha aí, tá vendo ali perto da arma? Ó, eu não consigo mexer, cara, isso é bizarro, ó, eu não consigo mexer. Se eu sair do jogo e entrar de novo, aí ele libera, é bizarro. É, um talismã, ele é o quê, mano? É, adaga, ele é uma adaga? Deixa eu ver. É uma adaga mesmo, uma mini adaga, pode crer. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto aparentemente em uno, né? Olha só. Beleza. O elmo, ele permite neutralizações de inimigos alertados pela frente. Permite neutralizações de inimigos alertados pela frente. Não entendi muito bem o que é isso aqui, não. Pode ser que quando você chega na frente de um inimigo, ele te nota. E aí? Não entendi. Se vocês souberem, comenta aí. Tá meio estranho pra mim aqui. As manoplas. Melhora bastante a defesa contra animais. Ok? Botas. Reduz os ruídos de movimento pós eliminações com arco. Então, cada vez que você eliminar um inimigo com arco e flecha, você vai ter aí um boostzinho de silêncio. Depois, o torso, melhora a defesa contra ataques corpo a corpo. Ok, faz sentido. Aljava. Melhora a reserva de flechas. Ok. De transporte, nós vamos ganhar um cavalo, mano. Um cavalo magnífico pra conquistas audazes e pra desfilar pelas ruas quando voltar ao reino. Olha só. E, por fim, é um elmo pra gente poder colocar. Olha só, mano. Um elmo, né? É... Mongol. Eu acredito que isso aqui é um traje uno, Mongol, algo assim, né? Pra poder colocar aqui, ó. Beleza. Esse é o traje do comandante militar, que tá custando 1.200 Far Crys, né? Moeda Far Cry. Depois, nós temos... O quê? Coleção extraterrestre, brother. Olha isso aqui. Coleção extraterrestre. Nós vamos receber como equipamento uma arma nova. O que tá escrito ali? Não sei o que significa. No inglês, é ruim. Tá aqui. A arma de alta potência, só que ela é muito pesadona. É aquela que a gente sofre pra poder usar, né? Depois, nós vamos ganhar também um talismã, que é um planeta. É um planeta e nesse planeta tem ali um... Um disco em volta, né? Uma nave andando em volta dele. Olha lá, ó. Beleza. E aí, o traje em si, né? O capacete. A vida começa a regenerar mais rápido após sofrer dano. Inteligente e interessante. As botas. Melhora a defesa contra explosões. Prejudica a velocidade de movimento. Tá? Quando você toma aí o dano com explosões, ok? As luvas. Melhora bastante a defesa contra explosões. As calças. Melhora bastante a defesa antipessoal. Mano, basicamente é um traje pra defesa, né? E ele tem aqui... A gente vê aqui uns bagulho que eu acho que é sangue alienígena, né? É todo manchado de verde, tá vendo? Isso aqui parece até do Doom. Não parece do Doom? Não lembra um pouquinho? Claro que do Doom é mó corpulento, né? Mas lembra. Melhora a defesa contra munição antipessoal e perfurante. Vamos receber como... Nossa, olha só. É um alienígena pra poder estar colocando de enfeite lá no painel. Isso aqui é legal, cara. Isso aqui é da hora. Agora, o veículo, né? Que a gente vai estar recebendo junto. Olha aí, ó. O melhor veículo conceitual da Tetracorp. Nunca deveria ter entrado em produção. Interessante. Por 1.500, você leva esse cara. Depois, nós temos aqui, cara, os dois trajes focados aí na série, né? Breaking Bad, não é isso? Eu não assisti, mano, então eu não posso afirmar quais são as referências e tal. Mas é Breaking Bad, não é, pessoal? Não me deixem falar besteira, tá? Então, veículo. Sempre entregue com um sorriso amigável. Essa é a promessa de Los Polos Hermanos, afinal. Beleza? Vocês que entendem a série aí, vocês devem estar entendendo tudo. E por fim, melhora a defesa a dano por queda. Depois, nós temos aí o Heisenberg. Que esse aqui, embora eu não assista a série do Breaking Bad, eu estou ligado que esse aqui é o traje do maluco careca lá, o principal, não é? Eu acho que é esse nome mesmo. Heisenberg, não sei, enfim. Tem a arma. E na arma tem até a cara do maluco, olha só. Aqui fica melhor para ver, ó. Tá vendo, hein? Beleza? Outro equipamento. É outra arma. Uma agora mais pesada. E o traje, né, mano? Então, vamos lá. Carregue mais granadas de veneno e explosivos venenosos. Ah, claro. Tinha que ser veneno, né? De proximidade. Calça. Melhora a quantidade de pesos saqueados. Reduz a reserva de munição. Recaída. Cure-se após eliminar um inimigo envenenado. Melhora a velocidade de movimento enquanto estiver envenenado. Mano, tudo tem a ver com enveneno aqui. Protege seus olhos contra envenenamento. E por fim, para a gente colocar aqui um enfeite. Não sei o que significa. Vocês que assistem a série, vocês vão sacar. Provavelmente de cara, né? Mano, esses são os trajes. Os quatro trajes novos que chegaram na loja. Honestamente, eu achei da hora esse veículo e esse traje. Porque ele é bom, não só bonito, né? Não tem nada a ver com Far Cry, mas tá aí. Agora, no jogo, pessoal. No jogo, nós temos novidades também. A começar, né? Se a gente... Bom, antes mesmo de falar da Lola... Deixa eu ver aqui onde a gente tá. Mano, a gente tá perto dela. Então, já vamos lá pra ela. Vamos lá, vamos lá. Aqui na Lola... Tá disponível agora, pessoal. Esse novo desafio. Vocês lembram que a gente tinha lá as operações especiais? A gente fez três delas. Preciso até postar pra vocês, tá gravado faz tempo. Mas eu não fiz essa daqui, ó. Essa daqui é nova. Entrou, acho que, semana passada. Los Tres Santos. É o mesmo esquema. Entrar no lugar, recuperar aquele lance que tem o temporizador. Nós vamos ganhar moneda pra gastar no mercado negro da Lola. E também essa peça aqui, chamada Sabotador de Fogo. Que é a calça desse traje que eu tô utilizando, ó. Desse traje nós já pegamos praticamente tudo. Falta a calça e eu acho que o sapato também, né? Então, agora nós temos a calça. Fora isso, se a gente entrar aqui na Lola, nós temos no mercado negro alguns itens de loja. Vou tá mostrando rapidamente pra você. Ah lá, tá vendo? Agora voltou o lance de mexer, ó. Não é bizarro, mano? Esse tá custando... 500 moneda. Esse MP5 por 600 moneda. Esse aqui eu acho que tava semana passada também. Tenho quase certeza. Esse cara tá desde o início na loja. Também é pago em loja do jogo. Dá pra pegar aqui por dinheirinho de mentira. Olha aí, esse item personalizado também é da hora. A pistola do conjunto do Watch Dogs Legion. E por fim, essa... Essa escopeta, né? Nos equipamentos, nós temos a boina da FND. Temos o traje da vovó, mano. Do Watch Dogs Legion. Tudo item de loja que você pode pegar aqui jogando, tá? Temos as luvas da FND. Pra combinar com a boina. Mano, colete da FND. Eu acho que tem o traje inteiro da FND aqui, ó. Pra vocês pegarem. É isso mesmo, ó. É o traje inteiro. As botas. Fora esses outros itens aqui. Bem de boa. Mas o que eu achei legal é que com o item do VAS, né? Com a chegada na hora que você... Se você tiver... Calil, eu tenho aqui... Ah... O conteúdo do VAS pra baixar. Beleza. Você baixou... Automaticamente, mano. Você vai ganhar... Esse carro... Vamos entrar aqui. Olha aí. Automaticamente, você vai ganhar esse carro. Que é o VAS móvel. Chamar ele aqui. Olha só. Tá aí, ó. O VAS móvel. Beleza. Fora isso. Opa, peraí. Calei. Não. Nossa, que burro, velho. Vamos lá. Fora isso. Tá aqui, ó. Essa arma... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa arma de nome enlouquecedora, pessoal. Essa é uma arma exclusiva do conteúdo VAS. Ok? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Olha que bizarra. Ela sai ali umas energias, né? Tão vendo? Irado, né? Vou até tirar um print aqui, que eu... Vamos ver se eu uso na Tombineio depois. Arma de saque rápido, pra curta e média distância. Manuseie com precisão. O tamanho da arma não é importante. E sim, o que você faz com ela. Ela vem com uma modificação. Dispara tiros magnéticos curvados. Pode atravessar alvos e atingir múltiplos inimigos. Interessante. A aparência só vem com essa daqui mesmo. É legal, mano, o efeito que ela faz, pessoal. Olha só. Ó. Olha que bizarro, mano. Bem interessante, né? A questão é... Nos inimigos faz estrago? Olha lá, mano. Olha o que ela faz, galera. Olha lá, ó. Ela busca os caras, mano. Olha lá. Vocês viram isso? Nossa, o que aconteceu aqui? Eu atiro no maluco... E o bagulho vai atrás... De outros alvos. Caraca, realmente é insano. Faz jus, né? A ser conteúdo do Vaz. Cadê a galera pra atirar? Opa, opa. A bala faz curva, mano. Eita, cara. O bagulho é bom mesmo. Ela não fica na pessoa, tá ligado? Morri de besteira. Mas assim, ela não fica na pessoa. A bala atravessa qualquer um que se atira e já busca outro nego. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Que da hora. Tá, então se você tem aí, mano. O conteúdo do Vaz. Assim que você entrar no jogo, você vai receber a notificação, né? Já vai atrás, mano. Vai atrás dessa... Já pega ela, né? Já equipa. E sai testando, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Preciso experimentar mais, tá ligado? Olha que da hora, mano. Interessante, pessoal. Interessante. Mas é isso aí. Comentem comigo de tudo que vocês viram aqui. O que mais interessou pra vocês. O que menos interessou. Se você já tem o conteúdo do Vaz. Tá jogando? Conta pra mim, cara. Quero saber o que você achou. Lembrando que nós vamos fazer esse conteúdo em live também. Provavelmente hoje, tá? Não tenho certeza aí do horário. Mas provavelmente a gente vai fazer esse conteúdo hoje aí, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.